Olá gente, sejam bem-vindos ao WG Gospel. Eu sou o Elson Gonçalves e hoje vamos de reação. Paulo Neto, filho de pastor e morador do Rio de Janeiro, frequenta a Igreja do Pai, a Assembleia de Deus de Jardim Primavera, em Duque de Caxias. Começou a cantar nas igrejas aos 9 anos de idade e apenas em 2 anos começou a publicar covers no seu canal no YouTube, onde foi descoberto pela gravadora MK. E hoje aqui no WG Gospel vamos reagir ao novo vídeo do Paulo Neto. É tudo sobre você. Desde já, deixe seu like, comente aí embaixo, é muito importante, compartilhe. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, O vento que abre o caminho é você É você A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobre o passado Já mudou o visual, né? Vou colocar um óculos ali na pegada. Olha a batera. A rocha que mata a minha sede é você Tá crescendo, moleque, viu? Ela tá grandão O tempo passa rápido Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da Tua glória Mais perto da glória É mais perto da morte O medo Quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer, mas é isso para o meu lugar Que me faz entender Que a tempestade é você Sua forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as percas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Será que a minha esposa é pra ele? Eu também vou subir Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da Tua glória Mais perto da glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer, mas é isso para o meu lugar E me faz entender Que a tempestade é você Sua forte é você Sua forte é você Que muitos desistirão E vou ficar lá E vou ficar lá Me espanto com o medo Me espanto com o peso da Tua glória Mais perto da glória Mais perto da glória Mais perto da morte E o medo quer me parar Então me tira o medo Não esperava essa parte Que me faz dizer, mas é isso O baile é o lugar Me faz entender Que a tempestade é você Sua forte é você É tudo sobre você Paulo Neto Se vocês gostaram Deixe seu comentário aí Deixe seu like É muito importante Cara Como sempre Cantando muito Sempre tem uma surpresa No vídeo dele, né? Fiquei aguardando Mas foi no finalzinho Que ele fez o que ele faz de melhor, né? Então, gente Deixe seu like Seu comentário É muito importante Compartilhe E tamo junto Tá bom? Nos abençoe a todos E até a próxima